Fala, galera! Beleza? Professores da menina mais uma vez e hoje trago um super pedido do aluno Santos, que faz parte do meu curso Aprender no Teclado. O Santos quer aprender a tocar a música da dupla Gospel, Daniel e Samuel, Presença, ou Eu Sinto a Presença de Deus. Essa aula vai estar completa para quem é aluno, é aluno do curso completo, e para você que acompanha o meu trabalho, um pedacinho dessa aula aí para você acompanhar. Tá certo, pessoal? Se inscreva no canal, dê aquele like para ajudar e roda a vinheta aí! Fala, galera! Beleza? Então, estamos aqui na nossa aula da música Eu Sinto a Presença de Deus, ou Presença, dos cantores Daniel e Samuel, pedido do aluno Santos, né? Eu vou te mostrar aqui, primeiramente, né? Os acordes dessa música serão os seguintes. Sol maior, ok? Ré maior, Dó maior, Sol com sétima, Lá menor, e Lá maior, ok? Os acordes estarão passando aqui em cima para você, no teclado, tá? E eu já coloquei aqui um ritmo de valsa, tá? Que é esse ritmo aqui. Ok? E na música, eu vou ensinar os acordes de mão esquerda e mão direita. A ideia dessa aula é aprender a cantar a música e tocar junto com o teclado, usando o ritmo. Então, aqui eu vou desempenhar, vou cantar, né? Não repara minha voz, porque minha voz não sou cantor. Mas a ideia é te ajudar a fazer essa música cantada aí, passo a passo para você, ok? Os acordes estão passando aqui em cima para te ajudar ainda mais. Vamos lá! Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Pessoal, gostou da videoaula? Se você quer ter esse conteúdo completo, adquira o curso aqui embaixo e aproveite a oportunidade de aprender teclado no conforto aí da sua casa. Te espero no curso. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!